Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, reuniu-se novamente com a presidente Dilma Rousseff para tratar dos problemas de caixa das distribuidoras de energia elétrica e teve, dessa vez, a companhia do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Braga voltou a considerar a possibilidade de ajustar as tarifas da conta de luz para resolver a questão. Ele garantiu que não vai mexer nos subsídios para a população de baixa renda e de programas sociais, tais como o Luz para Todos. Braga ainda explicou que essas medidas devem ser implementadas ainda este mês, pois terão data retroativa a janeiro. As medidas planejadas objetivam encontrar formas de compensar o valor gasto a mais pelas distribuidoras para a compra de energia, por causa do baixo volume dos reservatórios de usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de usinas termoelétricas.